No dia 16 de julho, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho realizou a cerimónia de bênção do seu novo Veículo Tanque Tático Florestal, VTTF. O evento, que teve lugar no Quartel dos Bombeiros às 18h, contou com a presença de diversas autoridades nacionais, regionais, locais e membros da comunidade. Este novo VTTF, cedido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, está equipado com a mais recente tecnologia e recursos para o combate a incêndios florestais, marcando um importante reforço nas capacidades operacionais da corporação. A cerimónia foi marcada por momentos de emoção e demonstrações das capacidades do novo Veículo. A bênção do VTTF foi conduzida pelo Padre Ricardo Azevedo e apadrinhada pelo Presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, Padre Alcino Xavier, que destacou a importância deste reforço para a proteção da comunidade e das florestas. Após a bênção, os presentes tiveram a oportunidade de assistir a uma breve demonstração do Veículo, evidenciando as suas funcionalidades avançadas e a sua eficácia. O Comandante dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, Ricardo Dias, expressou a sua gratidão à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil pela cedência do Veículo e destacou o compromisso contínuo dos bombeiros em garantir a segurança da população. Por sua vez, o Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, Carlos Branco, referiu que é grande orgulho e felicidade pelo facto de ter sido atribuído este veículo tanque tático florestal. Carlos Branco referiu ainda que este meio de combate a fogos florestais, pelas suas elevadas características, constituirá um reforço fundamental da capacidade operacional no socorro de pessoas e bens e, por sua vez, contribuirá para um aumento da percepção de segurança das gentes da terra e daqueles que a visitam. Carlos Branco mostrou-se imensamente grato à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e toda a estrutura, desde o nível local, passando pelo subregional, regional até ao nacional por considerar um parceiro estratégico no sistema de prevenção e combate a incêndios, acompanhando em todos os momentos e ao conceder agora um veículo com esta magnífica capacidade operacional. No final do seu discurso, Carlos Branco deixou um pedido ao Executivo Municipal para que continue a ser o principal parceiro estratégico nesta caminhada, aproveitando assim este momento para solicitar uma atualização do protocolo, já que o mesmo não é revisto quase há cinco anos, sendo que nos últimos anos houve uma inflação média de cerca de 8%. A Diretora Nacional de Bombeiros, Susana Silva, congratulou o comando e a direção por chegar a um quartel de bombeiros com alma. A cerimónia terminou com um momento de confraternização entre os convidados, reforçando o espírito de união e colaboração que caracteriza a comunidade. Obrigado por assistir. Deixe-nos o seu like, comente e partilhe os nossos vídeos. Torne-se nosso apoiante no YouTube e Facebook e receba vantagens exclusivas. Deixe-nos o seu like, comente e compartilhe os nossos vídeos. Deixe-nos o seu like.